Alô, ouvintes! Band News FM, mais um The News Soneris para falar desse segundo jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista. Lembrando que o Palmeiras antecipou a quinta rodada do campeonato, o jogo contra o Novo Horizontino. Venceu lá em Novo Horizonte por 2x0 e essa estreia no Campeonato Paulista, jogando em casa contra a Ponte Preta, conseguiu o resultado elástico. Um 3x0 contundente, rápido, todos os gols aconteceram no primeiro tempo e uma Ponte Preta irreconhecível nessa estreia de Campeonato Paulista. Esperava-se uma Ponte Preta com mais volume de jogo, com mais entrega, sistema tático mais definido, esperando esse entusiasmo de início de jogo. Mas o Palmeiras, com um pouco mais de 16 minutos, já estava vencendo por 2x0. Dois gols, os dois primeiros gols em jogadas de escanteio, ou seja, bola parada, que aí quebra qualquer sistema tático treinado pelo Gilson Kleina. O segundo tempo, muito mais tranquilo. O Palmeiras praticamente conduziu o que foi construído no primeiro tempo, no segundo tempo. Um jogo muito mais burocrático e a Ponte Preta mesmo causa alterações. Luiz Fernando, por exemplo, entrou no segundo tempo. Wesley, antigo Wesley, que também já passou pelo Palmeiras, entraram pela Ponte Preta, mas não conseguiram mudar o panorama do jogo, a dinâmica do jogo. E o Palmeiras fez um segundo tempo muito tranquilo, conseguindo assim a sua segunda vitória no Campeonato Paulista. Seis pontos no Grupo C. Pode ser que no final de semana também consiga aí uma vitória e vai se aproximando da viagem para disputar o Mundial de Clubes com mais tranquilidade, com mais confiança. Ouvinte Band News FM, esse foi mais o Denilson Neles. Valeu, aquele abraço.